Tudo bem, Daniel? Como está? Tudo bem? Tudo bem, né? Ó, tô querendo aprender isso aqui, que eu tô na fase, sabe de quê? Lá em casa. Eu tô na fase da crepioca, da tapioca, então agora eu vou aprender mais uma maneira nova aqui. Tudo fitness, né? Tudo, tô nessa. Tá, a nossa receita hoje, ela é bem simples. Quem desenvolveu ela foi o Rodrigo Mocotó. Ah, tá. E eu adaptei ela pro que o mineiro gosta, que é queijo de Minas. Delícia. Queijo de Serro, originalmente, ela é feita com queijo coalho e não é muito comum pra nós. Sei. Queijo de Serro, hoje, que nós vamos estar usando, é o ideal, é o que mais gosta, o que o mineiro vai gostar. O que nós gostamos, né? E o que eu vou amar. É, com certeza. Então vamos lá. Vamos pro passo a passo. Vamos pro passo a passo. Vou esquentar um pouquinho o óleo aqui, que é bem rápido. Pode esquentar, ligou? Já ligou lá? Já liguei aqui, vou ligar também aqui o do leite, que nós vamos precisar dar uma esquentadinha. E vai ter também a geleia de goiabada, goiabada, cascão, picante com pimenta ralapim. Olha, esse eu nunca experimentei, hein? Você vai ver que... Responsa, responsabilidade, hein? Não vai queimar nada, nada. Pouco não. Então vamos lá. Passo a passo. Primeiro passo é pegar o leite e colocar ele pra esquentar, muito cuidado, na hora você... E até qual temperatura? Até na hora que você conseguir tomar ele, sem esfriar, sem muita coisa. Tá. É coisa rápida. Tipo quentinho? É, leite pra bebê. Leite pra bebê, isso? Leite pra bebezinho e leite pra bebê, né? É, pra bebê. Tá bom. Aí você pega esse bolo aqui, que é o principal pra gente misturar, coloca o seu queijo ralado já. Esse é qual mesmo? Esse é o queijo do serro. Então pra... Queijo do serro curado. Tá, mas poderia ser outro tipo de queijo? Pode. Pode ser? Pode. Pode ser. Queijo coalho, queijo minas. Quanto mais curado, melhor pra poder fazer. Senão você vai ter uma receita muito aguada. Tá. E ela não vai chegar na consistência que a gente precisa. Ok? Tá. Queijo do serro. Coloca aqui, tá vendo? Bota o queijo. Aí tem quanto de queijo? Tem em torno de 250 gramas. Tá. Ótimo. Ou seja, você vai comprar um queijo, 250 gramas dele, você vai usar um quarto do queijo. Joia. Tapioca. Não é aquela tapioca que você tá acostumada a comprar pra fazer a tapioca mesmo. Sei. Aquela crepioca. Sei. Você vê que ela é um granulado, ela é mais seca. Ela é seca. Ela é mais... Ela é seca. Tem algumas marcas no mercado já que você encontra dessa tapioca desse jeito, tá vendo? É como se fosse uma açúcar mesmo. Ela é mais fininha, né? Mais fininha. E é seca, ela não tem líquido nenhum nela. Sei. É o ideal pra fazer isso. Porque senão vai virar uma sopa mesmo. Entendi. Se você fizer com aquela tapioca que você encontra no mercado pra fazer a crepioca. Aquela que parece que vem tipo em granulado maior, né? Aquela é o sagu. O sagu também não serve. Tá. Tem que ser essa fininha mesmo pra ficar esse... Mas é fácil de achar no supermercado? No supermercado é fácil demais. Ela fica perto das tapiocas mesmo, mas no cantinho. Tem poucas unidades porque não tem muita saída até agora. A partir de agora vai ter muita. A partir de hoje vai ter muita saída, a fila vai ficar grande lá no supermercado. Fácil fazer. Nós estamos enrolando aqui porque é tão fácil que é pra fazer. Então vambora. O que mais agora? Pimentinha do reino pra dar um tchanzinho, pouquinho, porque senão puxa muito depois. Bem pouco mesmo. Uhum. Pimenta do reino. E o sal só pra ajustar. Sal rosa, né? Sal rosa, sal rosa. Só pra ajustar. Ótimo. Fazer o tchan. Tem que ter, né? Pra dar o tchan. Seu leite já deu aquela aquecidinha. Vou desligar aqui, senão fica ligado. Não é legal. Vamos misturar o que? Misturar. Leite. Metade. Uhum. Faz a sua mistura. Vê que vai ficar bem homogêneo. Tem que ficar bastante homogêneo mesmo. Tem que virar uma massinha? Virar uma massinha. Uhum. Tá. Uma massinha não líquida. Uhum. Tá bom? Quando que você aprendeu essa receita, Daniel? Ela tem uns dois anos que eu aprendi essa receita indo no restaurante do Rodrigo. Ah, tá. Fui lá que eu aprendi, tá vendo? Ela vai virando uma massinha. Uhum. Não muito líquida. O ideal é que ela não fique líquida demais, senão você não vai conseguir. Fazer o formato, né? Fazer o formato que é feito na forma, mesmo aquela forma de bolo. Sei. Pra ficar bem legal, né? Pra ficar o quadradinho. Olha, é feito na forma, né? Na forma. Tu vê na forma aqui? Isso. Que interessante. E tu, o grande segredo da receita é você colocar um papel filme, um plástico filme. Por que que é preciso? Porque senão você vai ter que usar óleo. Ah. E o óleo vai puxar pra dentro da tapioca nesse momento que não é o ideal. Entendi. O que a gente quer dentro da tapioca? Leite. Leite. Senão não vai ficar legal. Ou seja, colocou, forrou. Tanto que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Ela é fácil de amassar, né? Fácil. Muito fácil. Coloca o leite, fica facinho. Você vê aqui, ó. Passou pra cá. Ah. Vai dar aquela... Passar aquele rolo compressor aqui pra amassar, né? Pra ficar... Uhum. Por igual. E meia hora de geladeira agora. Meia hora de geladeira? Meia hora de geladeira. 20 a meia hora. Não coloca no freezer, porque o freezer, o gelo do freezer é forte demais. Tá. Vai queimar e vai ficar aquela tapioca seca, queimada. Tá. Não é legal. Então, geladeira, meia hora. Continua cobrindo com outro filme por cima. Deixou lá quietinho. Vai sair esse lado de cá. Eu já deixei uma massa preparada, porque a gente não vai ter esse tempo. Então, peraí. São quanto tempo? Qual foi o tempo? Meia hora. Meia hora. Aí você vai pegar e ela vai estar assim. Desse jeito aqui, ó. Tirar pra você, geladinha. Você vê, ó. Vira uma... A placa. Ah, tá. A placa mesmo. Enquanto a gente tira aqui do plástico, vou chamar agora a receita aí na tela pra você anotar. Tchau. 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 Já estamos de volta e agora nós vamos aprender a como cortar isso aí, né? Isso é bem simples. E ela ficou durinha, né, Daniel? Com uma placa mesmo, você vê, ó. Olha, que interessante, gente. Bem homogênea e... Nossa, muito interessante, porque ela fica bem firme, né? Isso. O ideal é fazer nessa forma aqui, porque os cantos dela é um pouco mais quadrados. Se você fizer na sua marinexo, a marinexo é mais redonda. Sei. Então você vai acabar perdendo as laterais. Que é o que a gente vai fazer, o quadradinho, né? Quadradinho. Pra fritar e formar... É o dadinho. O nome já fala, dadinho de tapioca, né? Dadinho de tapioca. Ou seja, faz as linhas, né? Muito cuidado em casa com a faca, que a faca cega é o que mais corta, tá? É, né? É um perigo mesmo. Corta a gente, não as coisas, tá? É, corta a gente, né? Então, fez isso aqui. Que bonitinho que fica, gente. Bem simples. Você de casa vai ver que não tem trabalho, não tem dor de cabeça, não precisa ficar medindo demais, é no sentimento mesmo. Aqui, Daniel, aqui nós estamos fazendo em dadinho. Por isso que você tá cortando o quadradinho. Mas se eu quisesse também, eu poderia cortar com aqueles cortadores de desenho? Claro, né? Pode. Pode, pra brincar com a criança. É, com a criança. Isso aqui fica bem legal pra criança comer, que é saudável. Entendi. Tem tudo de bom aqui. Então, vamos fritar agora. Qual que é a temperatura do óleo? O óleo bem quente. Bem quente? É, bem quente. Porque se o óleo frio demais, ficar o óleo frio, vai encharcar. É como se... Toda fritura, óleo quente. Óleo a 280 graus, mais ou menos. Entendi, e eu imagino que deve fritar rápido, né? Rápido, rápido. Tá, vamos ver então. Então, vamos ver aqui, vamos colocar um pra gente ver como é que tá a temperatura. Legal. Ótimo. Ou seja, muito cuidado na hora com o óleo. Se tiver muito molhado, gente, vai espirrar. Então, evita de deixar muito molhado. Por isso que tem que tá na temperatura certa. Entendi. Não espirra não, né, Daniel? Não, não espirra. Entendi. Aqui, pra colocar os dadinhos. Então, vai ficar, não fica muito tempo também, não. E você de casa, dá uma mexidinha breve, assim, pra não agarrar no fundo. Se não agarra no fundo, e não fica legal. Entendi. Ótimo. Agora, se eu quisesse, por exemplo, ô Daniel, colocar no meio dessa receita, algumas ervas, alguma coisa assim, você acha que também fica interessante? Não, porque vai queimar, o óleo vai queimar essas ervas. Ah, tá, interessante. Entendeu? Ele não faz o mesmo efeito do quibe, das outras coisas assim. Entendi. Vem a queimar. Olha, é rápido mesmo. É rápido mesmo, tá vendo? E fica uma coisa bem... Nossa, muito rápido. É bem rápido. Bem rápido e não faz bagunça. Lembrando que o óleo tem que tá bem quentinho, né? Bem quente, bem quente. Pra não encharcar o dadinho. Ótimo. Muito bom. Você faz muito essa receita? Faço. Hein? Faço. Todo evento que eu vou, o pessoal tá pedindo, ah, eu quero o dadinho, porque é uma entradinha legal, uma coisa pra você receber o seu amigo, seus parentes. E é muito rápido. Muito rápido. Tô boba de ver o tanto que é rápido. Muito rápido. Principalmente na hora da fritura, né? Da fritura. O tanto que é rápido. Virou, virou, tirou. Só controlar aqui, no início ele vai mais rápido, depois aí vai, a temperatura caiu um pouquinho do óleo, mas a gente vai controlando aqui pra ver como que tá ficando. Olha só. Deixa eu ver. Bem rápido mesmo, Antô. Olha só. Fica muito bonito. Muito bonito. Cheirinho gostoso demais. Então, olha o que nós fizemos ele. Cheirinho muito gostoso. Muito bom, né? Vamos colocar mais uma leva aqui, né? Pra poder estar preparando. Mais uma leva, que hoje o estúdio todo vai querer comer esse dadinho de tapioca aqui, né? O pessoal já tá falando, ah, se eu gosto muito, eu quero, eu quero provar. E com queijo Minas a gente gosta mais, né? Delícia. Fica muito bom. Delícia. Qual outro queijo mesmo que você disse, que é que eu posso colocar? Queijo coalho. O queijo coalho. Queijo frescal. O frescal. Mas o frescal, segura ele um pouco mais. Tem água. Tem água. E segura ele um pouco mais pra poder não ficar tão molhado a sua receita. Reduz no leite. Tá. Daqui a pouco... Hum, já estamos de volta. E agora nós vamos aprender com o personal chefe Daniel Milen a receita, sabe de que, gente? Dum, conta aí, Daniel. Geléia de goiabada picante. E eu amo, 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 amo goiabada e eu quero ver como que faz isso. Gente, vamos lá então. É pra combinar com o dadinho mesmo. Tá. Então você pega a primeira coisa, a geleia. Geléia de goiabada, então. Deixa eu ver. Geléia de goiabada. Então essa geleia de goiabada, a goiabada é cascão mole que você compra no supermercado. Então você já vai adiantar, você não precisa fazer a geleia, porque eu vou adiantar o passo pra você pra ela chegar num ponto de geleia. Entendi. Então você leva... Ela já vem latadinha, né? Isso. Tá. Aí você vai, leva pra uma panela já pré-aquecida, não muito quente, no fogo hundo. Não precisa colocar nada do fundo da panela, né? Tendo uma panela boa, não, né? Essa panela for... É, essa aqui é uma panela boa que ajuda bastante pra poder não tá grudando. Tá jóia. O que mais agora, Daniel? A pimenta, picadinha mesmo, bem pequenininha. Qual pimenta que é essa mesmo? Essa é uma pimenta ralapenho. É essa daqui? É essa daí, mostrar pra eles, é uma pimenta mexicana. Olha, que bonita, né? Isso, você encontra ela no Mercado Central, de Belo Horizonte. Muito bonita. Arde muito? Arde bem, tá? É? É. Por isso que a gente usa bem pequenininha assim, né? Então vamos colocar, juntando aqui, bem, cuidado, depois... É muito bonita. E o toque, o segredo é usar um vinagre, um vinagre de maçã. Então eu coloquei aqui nessa vasilha, um vinagre de maçã, um bom vinagre, pra você estar juntando aqui. Interessante, hein? Um vinagre junto com a geleia de goiabada. Nunca imaginei que isso pudesse ficar bom, hein? Então você vai esquentando aqui, pra homogenizar essa receita, pra ficar bem liquidazinha, pra não ficar tão grossa, como a gente tá acostumado com a goiabada, e dar aquela acidez que a gente tá esperando de uma geleia, que é o vinagre. E você deixa aí até em qual ponto? Até o ponto que o líquido do vinagre sumir. Entendi. Evaporar ou homogenizar junto com a goiabada. Tá. Bem rápido, bem simples, você tá vendo que não tá muito, o fogo não tá alto aqui, não tá borbulhando, não deixa borbulhar, senão você vai queimar a sua goiabada e vai ficar com gosto ruim. Ela fica queimadinha? Fica queimada. Se você queimar fogo muito alto na goiabada, ela queima e não fica legal, não fica com gosto legal. Então essa é a importância. Fogo baixo. Como eu falei, fogo 1 no seu fogão, 180 graus ali, baixinho. Ótimo. Não eleva muito. Você vê que aqui já tá virando uma pasta única. É uma pasta, um creme, uma pasta, né Daniel? E a pimenta vai soltando o sabor. O calor faz isso. Entendi. O calor faz. Agora vamos acompanhar a receita da geleia aí na tela pra você. E a pimenta vai soltando o sabor. Aqui conversando com o Daniel e descobri que tem outro tipo de geleia que é muito gostosa pra colocar no dadinho de tapioca. Qual que é a geleia, Daniel? Tem a geleia de maracujá que fica muito boa. Maracujá. E um ketchup também. Um ketchup básico. Ketchup. Ketchup. Ketchup vai bom com quase tudo, né? Quase tudo. Quase tudo. Agora, essa geleia de maracujá é simples também de fazer como essa? O mesmo processo, mesma coisa. Você já compra, vai fazer... O processo do maracujá é mais complicado um pouco. Tem que levar um pouco mais de açúcar pra virar a geleia. Sim, sim. Ao contrário da goiabada que já tem açúcar o suficiente pra virar essa geleia. Entendi. Mas é a mesma coisa. Entendi. Muito fácil também. Tem receita aí. A gente pode ver várias receitas na internet. Entendi. E pegar e fazer. O negócio é fazer. Entendi. O negócio é deixar aquela ociosidade de lado, ir pra cozinha, se divertir, brincar bastante. Então, tá bom. Agora, eu vou chamar você pra sentar junto comigo num lugar que tá bonito demais. Olha que mesa linda. Nossa. Bonito, né, gente? Demais. Bonito isso aqui, hein, Daniel? E o cheiro. Tá muito gostoso. Agora, nós vamos experimentar essa delícia. Mas antes de experimentarmos, eu quero convidar você aí de casa para orar conosco. Vamos orar. Curve sua cabeça e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu te entrego a vida de todos que aqui estão. Te peço que o Senhor abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão nesse estúdio e também quem nos acompanha aí de casa. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa trazer os frutos do Teu Espírito para cada um de nós, Deus. A alegria, a mansidão, o discernimento, a sabedoria, a longa-menidade. Porque em tempos de aflição, nós precisamos de um longo espírito, de um longo ânimo. Essa que é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. E agora, nós podemos experimentar. Enquanto a gente experimenta, o Daniel vai dar os recadinhos dele para o pessoal aí de casa. E você que gostou dessa receita e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, entre em contato aí, deixe o telefone, os dados aí, meu Instagram, meu telefone, para conhecer mais de perto o meu trabalho, o meu sabor, tudo aquilo que pode fazer. Tem também a gastronomia francesa, que hoje está muito em alta. Pode me convidar, que vai ser um prazer estar na sua casa, fazer esse serviço maravilhoso e legal. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.